Em Santos, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva, mínima de 16 graus, máxima de 26. Em Guarujá, dia parcialmente nublado. A temperatura também varia entre 16 e 26 graus. Já em Cubatão, tem sol entre nuvens, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Dia parcialmente nublado em São Vicente, com mínima de 16 graus e máxima de 27. Praia Grande vai ter uma terça-feira parcialmente nublada, com temperaturas entre 17 e 27 graus. Já em Mongaguá, o dia vai ser parcialmente nublado, com mínima de 19 e máxima de 27 graus.